Aê! Ei, moleque! Ei, moleque! Ei, moleque! Aê! Derruba o pneu, eu te derruba depois, hein! Aê! Aê, Goiaba! Você tá morrendo de medo não, seu viadinho! Vai lá moleque, olha a família Vamos lá Emanou, levar o título Vai, 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 vai Vamos lá Vamos lá Vem, moleque! Vem, moleque! Locaute! Locaute! Vem, moleque! Vem, moleque! Veio! Vem, moleque! Ele que se derrubou depois Deeeeeee! Ví, moleque! Assim eu não vou ter que te bater depois Boa Vai daí Laguna Vai moleque Vai se fozinha para o fiso Boa Está filmando Aê, Tucumã! Família! Chega, agora vamos embora, né? Aê, aê, tchau, vamos embora Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Boa, moleque!